xalão graça e paz você aí do avivamento eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração quero estar orando por você nesta noite para que você tenha uma boa noite de sono Deus vai ser no teu sono se você anda tendo pesadelos se você anda tendo insônia se você anda sendo perturbado à noite eu quero orar pela tua vida e Deus vai te dar uma noite de sono tranquila em nome do Senhor Jesus mas antes de nós entrarmos nesta oração eu quero trazer uma palavra rema para tua vida que se encontra em Salmos 119 versículo de número 165 que diz assim muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço amém e amém a palavra de Deus ela está dizendo que Deus tem muita paz para aqueles que amam a lei de Deus aqueles que vivem segundo a vontade de Deus para aqueles que se esforçam para ficar nos caminhos de Deus sem tropeço sem erro para estas pessoas Deus tem muita paz Deus ele vai ser na tua vida Deus ele vai trazer muita paz para sua vida porque quando você busca quando você serve a Deus quando você você está nos caminhos se esforçando para estar na presença de Deus Deus ele está vendo tudo isso e não vai haver tropeço em sua vida em nome do Senhor Jesus Deus vai te dar muita paz nesta noite você vai ter uma noite de sono tranquila em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva se inscreva ative o sino de notificações e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube fecha os olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu apresento ó Deus eu apresento ó Deus a vida desta pessoa nesta noite pai pai que esta pessoa tenha uma noite de sono tranquila que esta pessoa Deus tenha uma noite em paz que esta pessoa Deus não seja perturbada tudo aquilo que tem atrapalhado assolado a vida desta pessoa para que esta pessoa para que ela não tenha uma noite de sono tranquila eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo mal tudo aquilo que atrapalha toda insônia todo pesadelo todo pensamento ruim eu repreendo em nome do Senhor Jesus vai embora caia por terra agora em nome do Senhor Jesus pai eu também eu também te apresento Deus nesta noite a cada pedido de oração a cada um ó pai que clama ó Deus por algo em tua vida que o Senhor abençoe que o Senhor pai pegue a cada pedido em suas mãos e que haja resposta em nome do Senhor Jesus Jesus é isso que eu te peço e já te agradeço amém e amém tenha uma boa noite de sono durma tranquilo durma em paz Deus ele é na sua vida Deus ele é na tua casa Deus ele é na tua família você não vai ter pesadelos você não vai ser perturbado esta noite em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe